Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Casa das Tubas, mostrando algumas tubas para vocês, tá ok? Não compre antes de falar com a Casa das Tubas. Casa das Tubas cobre qualquer orçamento, e aqui você pode vir, tocar seu instrumento, temos variedade, tá? Tuba Bombardão, Tuba Sinfônica, variedade, tá? Temos aqui para você vir experimentar, temos loja física na Avenida Velha 328, então você pode vir e tocar seu instrumento aqui, tá ok? Temos J981, nova, sem uso algum, tá? Temos Tuba Bombardão, temos Tuba J690, tá? Temos aqui também, ó, Schiffer, 4 pistos, diversas tubas, tá ok? Venha para a Casa das Tubas!